E aí pessoal, Thiago Silva do English Inbox de novo aqui, tudo bem com vocês? Vamos lá então, vamos para a parte do Listening. Eu mesmo particularmente tinha muita dificuldade com o Listening quando eu estava aprendendo inglês. E vou te dizer, é realmente difícil entender, porque muitas vezes a gente entende brasileiros falando inglês, brasileiros conversando, brasileiros dando aula, mas quando a gente vai para o inglês verdadeiro, quando a gente vai para a televisão assistir um filme, uma série sem legendas, aí a coisa fica séria. Também, descendo lá no aeroporto, lá nos Estados Unidos, no meio de um monte de americanos falando rápido, comendo frases e comendo as palavras no meio das frases, também é difícil. E eu sei disso daí, mas existem técnicas que fazem você realmente entender tudo o que eles estão falando. Então é isso aí pessoal, agora vamos direto para a tela do meu computador, onde eu vou mostrar para você onde encontrar os recursos gratuitos na internet para conseguir melhorar em 300% a sua capacidade, o seu Listening, a sua capacidade de audição do idioma inglês. Tá bom? Vamos lá, vamos para a minha tela. É isso aí pessoal, agora estamos aqui na tela do meu computador, e chegamos à parte da série onde você vai aprender a ouvir qualquer coisa em inglês. É isso aí meu querido jovem sedento de conhecimento, vamos aprender a ouvir em inglês. Muito bem, então vamos lá. Sem mais milongas, eu vou te apresentar, eu vou ter que falar algumas coisas para você antes, tá? Muita gente acha que é impossível entender o verdadeiro inglês falado por nativos americanos. Quando a gente está ouvindo brasileiros falando em inglês, professores brasileiros, ou qualquer pessoa brasileira falando em inglês, a gente entende com muita facilidade. Mas quando a gente quer ouvir um nativo falando numa cena de filme, por exemplo, a gente não consegue entender absolutamente nada do que está sendo falado no inglês deles. Isso porque eles trabalham com blocos sonoros. E eu vou fazer um vídeo exclusivo de blocos sonoros. Esse vídeo aqui não é para isso. Esse vídeo aqui é para te apresentar recursos que você pode usar para aprender inglês, para aprender a ouvir e compreender e melhorar o seu listening, ou até mesmo criar o seu listening a partir do zero pela internet de forma gratuita. É a chave do baú para aprender listening. Ok? Ok. Então assim, todo mundo fala assim, todo professor de escola de inglês ou toda pessoa na internet que está ensinando alguém em inglês costuma dizer assim, meu, você precisa ouvir muito listening, você precisa fazer muito listening, nem praticar seu listening, você precisa ouvir muito áudio, muito filme, muita série. Isso é verdade. Mas ninguém ensina para você como você deve fazer isso. Quais são as técnicas para se efetivamente ouvir um áudio em inglês e aprender com isso, tá? E o que você vai precisar para começar? Você vai precisar começar com um texto em inglês, com tradução e áudio, tá? Eu indico para você esse daqui, ó. Então você pode digitar lá, texto em inglês, textos em inglês, com português e áudio. É uma boa maneira de se procurar, tá? Então, por exemplo, existe esse site aqui que é o aulasdeinglêsgratis.net Tem 100 textos em inglês com áudio e com tradução nesse site aqui. Isso é mais do que suficiente para você começar. Se você for iniciante, comece usando tradução em português. Se você não for... Eu vou fazer um vídeo depois só sobre tradução. Mas se você for intermediário e avançado, evite a tradução. Mas no começo é importante que o seu cérebro tenha uma referência de algo que você conhece para poder aprender um novo idioma, tá? Então é importante que essa associação seja feita com alguma coisa que você já conhece e pode ser, sim, a sua língua materna ou português. Então, vamos partir do ponto de que você não tem um nível intermediário ou avançado. Então você vai precisar efetivamente de textos em português para poder associar com a sua língua nativa o novo idioma que você está aprendendo em inglês. Então vá lá nesse site aqui. Eu vou deixar o link na descrição. E vamos escolher aqui, por exemplo, um texto aqui. The Flag of the USA. Muito bem! Feito isso, o que você vai fazer? Olha lá, você tem um texto em inglês e você tem um texto em português. Então, o que você vai fazer? Olha lá, primeiro você vai ler ambos os textos. Leia o texto com calma, tá? E vá fazendo as associações. Vá entendendo o vocabulário. Vá pegando os números aqui, ó. Vá vendo tudo. A gramática, por exemplo, existem 13 tiras. Então não é have, não é has. É there are, there are, ok? There are, there are. Então vai lá, vai vendo a gramática aqui, vai olhando. Olha, seu quarto. O quarto o quê? O quarto dele. Então é his room looks beautiful. Então vai olhando aqui, vai associando, entenda exatamente frase por frase que está aqui. Vai entendendo com a tradução aqui. Feito isso, então você tampa esse lado aqui. Tampa com qualquer coisa. Pode ser com, pode ser com texto, pode ser com uma, aqui ó. Vou usar o Word aqui, ó. Você tampa, tá? Jackson Roger lives in the USA. Você solta o áudio. Você solta o áudio. Tampa e solta o áudio, ó. He loves his country. He likes painting flags. He loves to paint the USA flag because it has stars. It has three colors. Nesse momento, seu cérebro deve estar pensando em português e ouvindo em inglês. Isso é um pouco estranho, tá? Ele está pensando em português. É, ele está traduzindo tudo aqui porque você já leu em português. Mas não, não totalmente. Ele está associando, ele está fazendo conexões neurais com o seu novo idioma. Isso é muito poderoso. Então, vá lá e escute isso sem ler o texto em português. Sem ler o texto em português. Red, blue and white. There are 50 stars on the flag. There are 13 stripes. Seven red and six white. Jackson has put many flags in his room. His room looks beautiful. His friends love to paint flags too. The USA flag looks attractive. The stripes go from left to right, and up and down. Everyone should love their country. A flag is used as a symbol. Jackson likes studying about flags of different countries. He wins many painting competitions. He is appreciated by his parents and teachers. Jackson, Roger. Legal, bacana. Feito isso, você deve ter entendido aproximadamente, sem a leitura do texto em português, com o texto fechado aqui, você deve ter entendido aproximadamente entre 40% e 50%. Talvez um pouco mais, talvez um pouco menos. Não tem problema, isso é normal. E aí o que você vai fazer? Dá mais uma lida sem o áudio agora. Dá mais uma lida sem o áudio, com calma. E depois dá mais uma checada aqui em português, se faltou mais alguma coisa. Depois tampe de novo. E escute mais uma vez. A partir desse ponto, que você já deve estar entendendo cerca de 60%, não use mais o texto em português. Elimine o texto em português. Tampe o texto em português. Se você quiser copiar e colar no Word, cole só o texto em inglês. E leia e ouça mais umas três ou quatro vezes. Feito isso, você elimina o texto. Quando você estiver entendendo aproximadamente uns 80%, 80%, elimine o texto em inglês também. E fique só reproduzindo o áudio. Quantas vezes você deve reproduzir apenas o áudio? Meu amigo, até você entender cerca de 95% sem precisar da tradução, ou sem precisar de ler o texto junto. Quando você estiver entendendo aproximadamente 95%, pode pular para um novo texto. Volta aqui, pega um novo texto. Importante que você use, por exemplo, esse site no seu celular, porque ele tem a reprodução automática. Quando ele termina, ele volta automaticamente. Vamos ver aqui. Jackson Roger lives in the U.S. Ok? Então, assim, quando você estiver lavando louça, correndo, caminhando, no ônibus, esperando na fila do banco, coloque esse áudio, depois que você já fez todas essas etapas, e escute várias e várias e várias vezes. Ok, amiguinho? É isso aí, tá? Vamos para a segunda ferramenta de listening. Agora, é para você que já tem um nível mais intermediário. Passou para um nível intermediário? Meu jovem aprendiz, meu pequeno gafanhoto, não use mais tradução. E outra, não fique com áudios lentos, tipo, The books on the table. Hello, my name is Thiago. Não faça isso. Vá para áudios mais naturais. Áudios onde não foram muitas vezes criados para aprendizado do inglês. Porque muitas vezes, áudios para aprendizado de línguas é muito lento. É muito... My name is Thiago. Good morning. How are you? I am fine. Não, evita. Tá? Você já é intermediário. Faz favor de se desafiar um pouco mais. Seja corajoso. Seja ousado. Então, vai lá e pode vir aqui no Deep English. Que se você estiver no nível intermediário, você tem a velocidade. DeepEnglish.com Não se preocupe. O link estará na descrição. Eu já cliquei aqui num... Quando você clicar no DeepEnglish.com Você vai ter a opção aqui. Teachers and Students. Vai lá em Students for Free. Que é material gratuito para estudantes. Clique lá em um. Escolha um. Qualquer um tema que você se familiarizou. Você vai ter três opções. Fuja da opção lenta. Não clique aqui. Não chegue nem perto disso aqui. Do normal. Para você que já tem algum nível de inglês. Do normal para o fast. Menos que isso. Impossível. Vocabulário também. Tudo em inglês. Já vamos pegar forte. Senão você não aprende. E aí, olha lá. Tem aqui a Transcript. Onde você tem todo o texto escrito aqui. Essas palavras mais difíceis em preto. Você tem o vocabulário aqui. Explicando elas. Então, não se preocupe. Então, o que você vai fazer aqui? Leia primeiro. Leia. Só leia. Leia novamente. Tente entender o máximo possível. Pesquise algumas palavras que você não entendeu. Pode ser no Google Tradutor. Mas põe a frase inteira. Por causa da estrutura. Tá? Feito isso. Você, então, solta e acompanha. Beleza. Foi acompanhando. Foi lendo e foi acompanhando o áudio. Faz isso umas três, quatro vezes. Tá? E depois vem aqui para o Fast. Vai ouvindo e vai rolando aqui. Vai acompanhando o texto. Feito isso, meu jovem aprendiz. Você, então, faz o download. Quando você já estiver entendendo mais ou menos os 85%, 80% disso aqui, acompanhando com a leitura, tá? Porque vai melhorando conforme você vai repetindo. Faz o download e coloca no seu celular e faz a mesma coisa. Escute sem o texto. De forma, bota no modo repetição. E vai escutando sem o texto várias e várias vezes enquanto você dirige. Enquanto você lava a louça, enquanto você corre, enquanto você está na fila do banco ou usando banheiro. Enfim, você escolhe o seu melhor momento. Faça isso cerca de cinco, seis vezes cada áudio desse aqui, tá? No Fast. E você vai se acostumando com a velocidade do inglês e o seu cérebro vai criar conexões neurais muito familiares com o vocabulário e com o som das palavras. Isso é muito poderoso. Já deixa o seu like aí, tá? Pequeno gafanhoto. Então, beleza. Olha lá. Vamos para a outra ferramenta. É o 60 Second Science, tá? Isso são podcasts curtos, ó. Dois minutos e meio, dois minutos e trinta e três. Você também pode baixar. Tá, ó. Baixar aqui, ó. Download, tá? O procedimento é o mesmo. Só que esse material é um pouco mais complexo. Por isso, esse material não foi feito para quem está aprendendo inglês. É um material mais avançado. Então, assim, tem palavras mais técnicas, tá? Tem Mind, Health, Tech, tem Education, tem Science e por aí vai. São conteúdos mais avançados, tá? Por isso, o vocabulário é um pouco mais complexo. E a velocidade também é mais avançada. O áudio é original, tirado de trechos de entrevistas e tal. Então, fica bem mais complicado, ó. Vamos ouvir. E vai me deixar na mão. Não. Então, é aqui nós já temos o verdadeiro inglês, amigo. Sem ser criado. Aqui você ainda tem, ó. Uma velocidade mais rápida. É uma transição. Repare que isso é uma transição, tá? Mais fácil. Aí aqui, ó, já fácil, normal, para intermediário, para avançado. Aí fast já começa a ir para o mais complexo. E depois já o Scientific American. Onde você já tem o inglês original. O inglês paulada na cabeça do cara mesmo. Que é para o cara não arriar. Beleza? É para o cara arriar de vez mesmo, né? Então, treine isso. Repita isso algumas vezes. Esses são recursos sensacionais. Você encontra de tudo aqui dentro, tá? Conteúdos muito interessantes. E depois você vai testar o seu inglês. Nesse link aqui. Não se preocupe. Os links estarão na descrição do vídeo, tá? É esse site aqui, tá? O ESL, tá? Tracinho Lab. Esse daqui é onde você vai testar o seu nível de inglês. Meu querido e querida amiga sedento por conhecimento. Você vai testar o seu nível de inglês aqui. Você vai, de acordo com o seu nível, testar o seu nível de inglês. Então, o que você vai fazer? Olha lá. Vou clicar aqui, por exemplo. Have a fun day. Então, você tem aqui, ó. Você tem o tópico que o nível é fácil. Tal. Beleza. Aqui você tem o áudio. E aqui você tem perguntas. Por quê? Você tem que fazer que o exercício seja o mais próximo da realidade possível. Como que é a realidade, né? A realidade não é assim. A pessoa te fala uma frase e deixa um buraco no meio da frase pra você completar com uma palavra. Isso não é a realidade. Por isso que eu não acho que exercícios assim sejam efetivos, sejam eficientes. Frases faltando uma palavrinha no meio que você tem que completar. Isso não existe no inglês da vida real. No inglês da vida real, você vai ouvir um áudio e lá você vai ter que ter a capacidade de reconhecer o som das palavras e ter a capacidade de absorver a informação e, obviamente, se for uma conversa, ter a capacidade de responder as perguntas que foram feitas. É assim que funciona na vida real. Então, a sua prática diária de qualquer exercício relacionado ao aprendizado em inglês tem que ser o mais próximo possível da realidade. Nesse site que você vai testar se o seu inglês está próximo ou não da realidade. Se o cara falar pra você, vem na terça, e você entender porque as palavras Tuesday e Thursday são muito parecidas. Então, se o cara falar pra você, vem na terça, e você aparece na quinta porque você não compreendeu a diferença do som no começo da palavra, então é importante que você entenda os detalhes dos sons em inglês. E pra você entender, você faz esses exercícios aqui com esse site e depois vem testar o seu inglês pra ver se você está entendendo ou não. Como você faz isso? Você solta aqui e responde as perguntas aqui, assim, ó. Dad, I'm bored today. I want to go to a movie. A movie today? Well, I don't know. Here, let me look at the newspaper. Okay. Here's a movie that starts in the afternoon at 2.45. Well, should we take Mommy with us? Yeah. Okay, we have to wait for Mommy because she's at a meeting right now. Okay. All right, and what should we do after we see the movie? Go on a walk. Well, where would you like to go on a walk? Would you like to go down to the beach or through the park? To the beach. To the beach. Well, that sounds great. And then maybe we can go out to eat tonight. Does that sound okay? Yeah. Então aí você ouviu. Ouviu uma vez? É assim, a vida real é assim, coleguinha. Vai ouvir uma vez, vai ter que saber o que vai ter que entender, se entendeu ou não entendeu. Depois que você respondeu, se você errou, você repete algumas vezes pra praticar. Mas não vai logo de cara ouvindo várias vezes, não. Escuta uma única vez e tenta responder, pra testar o seu inglês da vida real. Quando a pessoa falar com você, você vai ter que responder de uma vez. Ela falou, você responde. Se você não entendeu, aí você pede pra ela repetir. Não é assim que funciona na vida real? É assim que funciona aqui. Você ouve e responde. Se você respondeu errado, aí você clica em repetir aqui o áudio, tá? Where does the young girl want to go with her father? Onde ela quer ir, então, com seu pai? Ela quer ir no cinema, né? Who are they going with? Com a mamãe. Based on the conversation, what's the time they most likely leave? Eu acho que é aproximadamente 2pm, ok? Vamos ver. 4. 4. What does the girl want to do later? Eu acho que ela quer ir pra praia. Então, what does the father suggest they do at the end of the day? I'll go to a restaurant. Alright, let's check it out. 100%. Ok, aqui estão as respostas. Então, se eu errei, eu escuto de novo. Então, meus amigos, é assim que funciona a prática e o aprendizado. Repita algumas vezes. Não sejam preguiçosos, tá? Toda vez que você for fazer um exercício, pense assim. Na vida real é assim? É assim que funciona? A pessoa me pergunta, eu respondo, eu escrevo um texto, eu escrevo um e-mail. É real. Esse exercício é real. Se não for real, se for completar palavrinhas numa frase, tem uma frase e tá faltando uma palavra e você precisa completar, não condiz com a realidade. Nunca nenhum americano vai te dar uma frase faltando uma palavrinha pra você completar. Evite isso, tá? Pessoal, se inscreva aí, tá? Deixe seu like. Não fique me guilando like aí. Dá um trabalhão fazer esse vídeo, tá? Deixe um comentário aí se você... O que você quer? Pergunte aí pra mim o que você quer. Você tem dúvidas sobre esse vídeo? Pergunte. Você tem... Você quer sugerir mais temas? Teacher, me ensina isso, me ensina aquilo. Deixa aí nos comentários. Eu vou ler todos os comentários e, se possível, responder todos eles, tá? Compartilhe com aquele seu camaradinha e me siga nas redes sociais aí do English Inbox. Então, vai lá no meu site, englishinbox.com, dá uma conferida lá. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado e tchau, tchau.